Senhor presidente, é impossível ficar calado diante desse debate. Eu sou coordenador da frente parlamentar quilombola, sou do Maranhão. O Maranhão é o estado que mais tem comunidades quilombolas do Brasil e é preciso que esse plenário tenha conhecimento do que está sendo votado aqui esta noite. A Alcântara é uma cidade histórica, 371 anos, vai fazer ainda esse ano. Não é um vazio demográfico. A Alcântara tem mais de 21 mil habitantes, 219 comunidades quilombolas. A Alcântara é um território reconhecido oficialmente como um território étnico quilombola, protegido pela Constituição Federal, no seu artigo 68, ato das disposições constitucionais transitórias, está lá escrito com todas as letras, e eu faço questão de ler, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Hoje as comunidades se sentem ameaçadas, mais uma vez, de expulsão dos seus territórios. Isso já aconteceu no passado, quando foi implantada a base. Deputado Ivan Valente, não foi há 20 anos, foi quase há 40 anos atrás. Em 1983, já se vai muito tempo, foi antes da Constituição Federal, e naquela época não tomaram conhecimento de nada e simplesmente expulsaram 32 povoados, jogaram em agrovilas e estão até hoje lá abandonados, sem a assistência e sem o cumprimento das promessas que eles sempre fizeram para aquele povo. Não cumpriram com nada e a população foi enganada e está lá naquelas agrovilas. Em 2008, o INCRA reconheceu as comunidades quilombolas, através de um relatório técnico de identificação e delimitação de Alcântara. Em 2008 também, a Justiça Federal sentenciou, dizendo que as comunidades não podiam ser deslocadas. Mas depois de tudo isso, o que é que se fala hoje? E as falas são oficiais, nós ouvimos em audiência pública, que há sim a possibilidade concreta de remanejamento das comunidades quilombolas. Eles querem mais 12 mil hectares, hoje tem 8 mil hectares a área. Isso representa o deslocamento forçado de mais de 2 mil maranhenses quilombolas que vivem naquelas áreas. Portanto, isso é um fato que foi relatado oficialmente em audiências públicas. Quem aqui pode garantir que isso não vai acontecer? Quem é que pode garantir isso? Nem o governo, até hoje, deu uma palavra, dizendo que não vai haver deslocamentos forçados. Somos a favor do desenvolvimento. Não temos nenhuma dúvida quanto isso. Não temos nada contra fazer acordo com qualquer país do mundo. Pode ser Estados Unidos, pode ser China, pode ser Rússia, pode ser Japão. Não tem problema. O que nós queremos é que as comunidades quilombolas sejam respeitadas no seu direito e não sejam deslocadas das suas áreas. Essa é a nossa luta. E quero dizer mais. Se nós temos capacidade de fazer acordo de salvaguarda, presidente, eu peço mais um minuto para concluir. Com o país mais poderoso do mundo, nós temos que ter a capacidade também de fazer acordo de salvaguarda social com aquele povo que está lá com as marcas da escravidão. Por tudo isso, seu presidente, eu quero deixar muito claro. Em relação à urgência, como coordenador da bancada quilombola, eu não tenho como votar a favor e a bancada do PSP certamente não vai votar a favor da urgência. Em relação ao mérito, quero deixar muito claro, vou votar a favor no mérito, para não ser acusado de ser contra o Maranhão. E para o Bolsonaro... Vira contra o Maranhão!